Um ambiente bastante alegre e familiar, a festa de fim de ano do Sindicato da Indústria Moveleira de Linhares atraiu um grande público. O almoço servido aos convidados foi ao som de muita música ao vivo. Na abertura da festa, ao falar sobre o desempenho do setor em 2015 e dos problemas econômicos do país, o presidente do Sindimol disse que a indústria moveleira já superou vários desafios. O ano que passou, a gente teve muita dificuldade, mas como eu disse agora há pouco, temos muito a comemorar também, fizemos muita coisa boa para o desenvolvimento da indústria, da nossa indústria moveleira. A gente sabe que o primeiro semestre vai ser um pouco difícil, mas nem a primeira crise nem será a última. Vamos trabalhar, vamos lutar e vamos esperar que o nosso governo federal acerte um pouco para ajudar também, que é muito importante para todos. Está sendo um ano difícil, mas o nosso setor é perseverante e nós temos certeza que nós estamos aqui lutando, fechamos o ano e temos esperança para o novo ano. Nós vamos buscar e vamos conquistar o novo ano. Esperar que o governo, principalmente o governo federal, dê uma força. É, ele tem que fazer a parte dele, né? Principalmente na parte política, eles têm que se ajustar e deixar que nós, empresários, fazemos a nossa parte, que é trabalhar muito por um país maravilhoso como o nosso. O presidente da Federação da Indústria Capixaba, Marcos Guerra, disse que mesmo sendo um ano difícil para o setor industrial, o Espírito Santo teve um dos melhores desempenhos do país. Olha, 2014 já foi um ano perdido para a indústria nacional. 2015 está realmente sendo um ano muito difícil. O estado do Espírito Santo, mesmo com todas as dificuldades que nós enfrentamos durante 2015, a produção física e industrial da indústria, ela vai mostrar crescimento se comparado com o Brasil. O Brasil deve fechar próximo de 9, 9,5% negativo, a produção física, e o estado do Espírito Santo, o pior das hipóteses, vai apresentar em torno de 3, 4% positivo. Os deputados que representam Linhares na Assembleia Legislativa participaram da festa e mencionaram a importância da indústria moveleira na geração de emprego e de renda. Realmente, o ano está muito complicado, o fechamento dele agora, os problemas econômicos e políticos, não só no Brasil, mas os problemas também no mundo todo, dificultando muito a vida dos mais humildes quanto os mais abastados. Então esperamos, não que ele acabe logo, a gente quer aproveitar cada instante que Deus nos concedeu de viver nessa terra, mas esperamos que essa crise passe e que a gente encontre um ano de 2006 mais promissor, mas isso cabe muito a nós. Sindimol é um sindicato que vem fortalecendo Linhares, mesmo diante dessa crise financeira que nós estamos vivendo, vejo que a Sindimol, eles são muito integrados, participantes, e principalmente eles trabalham muito, visam muito a responsabilidade social dentro do município e também ambiental, a gente vê aí, com essa crise ambiental que nós estamos vivendo, Sindimol são grandes parceiros do governo, do estado e do município. É, Linhares ainda resiste, né? Temos que festejar 2015 por ter terminado 2015 de pé, com tanta dificuldade. A gente sabe que 2016 vai ser um ano difícil, tanto para a indústria moveleira, Linhares é o sexto polo moveleiro do Brasil, mas eu tenho certeza que mesmo com as dificuldades, nós sabemos o que vamos encontrar em 2016. Então vamos forte, vamos seguir e aproveitar esse momento e desejar um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo para todos.